Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Foi realizado na sexta-feira, 21 de setembro, a oitava rodada do Campeonato Regional de Futsal. O resultado dos jogos foram os seguintes. A equipe Palmeiras perdeu pra equipe Nor-Sul por 3 a 2. A equipe Serma Ciel venceu a Escolinha Guimarães por 5 a 3. A equipe Santos perdeu pra equipe Lázio por 6 a 5. E a equipe MBL venceu a equipe Dependente por 4 a 2. Com o fechamento da oitava rodada, a classificação ficou assim. A equipe Dependente lidera o campeonato com 18 pontos. Segundo das equipes, Lojas Teteia e Arroyo Cadebal com 13 pontos. Em quarto lugar, está a equipe MBL com 11 pontos. E na lanterna do campeonato, está a equipe Palmeiras com 3 pontos. A nona rodada ocorre nesta sexta-feira, 28 de setembro, a partir das 20h, no Jornal da Esportes do Arrozão. A entrada é totalmente gratuita. E na lanterna do campeonato, está a equipe Palmeiras com 18 pontos. A equipe Palmeiras com 18 pontos. Tchau, tchau.